Olá pessoal, vamos aqui a mais uma questão do Enem 2011, primeira prova, questão 14. Então vamos lá. Em 1872, Robert Agnes Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono em enxofre da atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, em forma pura, apresenta pH igual a 7. E, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. Vem aqui a fonte. Aí vem. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente. A chuva ácida, a pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência ser ácida, né? A corrosão de metais, pinturas, monumentos, histórias, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lábios. Pode ser. Vamos ver se tem alguma outra melhor. A diminuição do aquecimento global. Nada a ver. Nada a ver. Como é que chuva ácida vai diminuir o aquecimento global? A destruição da fauna e da flora? É, destrui a fauna. A flora. A fauna também o quê? Ao que acaba a flora, a fauna. E redução dos recursos hídricos? Não, não vai reduzir os recursos hídricos. Vai poluir os recursos hídricos. Não com o assoreamento dos rios. Então, aqui está fora. Vai causar a enchente? Não, as enchentes ocorrem porque, as enchentes que atrapalham, ocorrem enchente em todos os rios, mas que atrapalham a vida urbana é porque construiu-se casas, bairros ao entorno do rio, sem respeitar a faixa que o rio sempre toma na época da chuva. Então, não tem nada a ver com chuva ácida. A degradação da terra nas regiões semiáridas localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país? Não, não tem nada a ver com regiões semiáridas, com a acidez. Então, realmente, a primeira questão é que corrobora melhor com o texto e com a pergunta. Está vendo? Então, reforço novamente. A gente precisa ter muita leitura para saber analisar as alternativas, para ver qual delas é que se encaixa melhor. Lembro a todos que todas as provas do Enem estão lá no meu site, em arquivo para download, www.professormatosalem.com Vá lá e confira. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Se inscreva e toda vez que assistiu um filme nosso, marque positivo para ajudar o professor. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Vamos para a próxima questão, vamos para a 15.